Olá irmãos, olá irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Gente, hoje eu estou gravando um vídeo que eu acho que ele é um dos mais vistos aqui no meu canal E é um dos mais pedidos, ignorem o eco Que é a maratona 24 horas, vlog de maratona 24 horas E sim, estou aqui para mais uma loucura dessa, para morrer depois Porque eu tenho prova, segunda E hoje é dia sábado, dia 19 de junho E eu estou muito animada A maratona dessa vez, se vocês não viram o vídeo da maratona da outra vez Vou tear aqui nos cards Mas a maratona da outra vez começou meia-noite, foi até meia-noite no dia seguinte E essa maratona vai começar agora, 10 horas da manhã E vai até 10 horas da manhã de amanhã Então eu vou fazer meu cafezinho Porque claro, sem café, não é claro, sabe? Ainda mais uma maratona que no outro vídeo eu só falava Vou pegar meu cafezinho E aí gente, o meu look, vou mostrar para vocês É um look confortável, tá? É o meu monotonzinho da Marvel, incrível Porque aqui está frio e eu amo E um short de pirama Uma espinhona E a minha meia do Homem de Ferro Dá para ver agora? Linda, eu sei E é isso gente, eu vou subir lá em cima que é meu quarto E aí eu sempre vou falar melhor com vocês de quais vão ser os livros que eu vou ler E coisas do tipo Gente, voltando aqui Eu escolhi dois livros para ler nessa maratona E uma coisa que eu foquei, como eu já participei de uma maratona 24 horas Eu já sei mais ou menos como fazer, tipo assim, um jeito de eu ficar acordada Sem eu ficar tipo, ai que saco, tô me obrigando Tipo, me aproveitando aquilo dali mesmo Então eu peguei dois livros que eu conheço a escrita Ou seja, que são escritas mais leves, fluidas e rapidinhas Inclusive é uma dica que eu dou para quem está querendo fazer qualquer tipo de maratona Não vá pelo tamanho do livro Não importa a grossura do livro O que importa é a escrita que você vai pegar Pelo menos para mim é o seguinte Se eu fosse pegar para maratonar, sei lá, Crepúsculo Eu amo a escrita de Crepúsculo Mas para maratonar, uma maratona 24 horas Eu ia enjoar da leitura de Crepúsculo Porque a escrita da Stephanie Meyer é muito mais profunda Já agora maratonar um livro de Percy Jackson Sabe, a escrita do Rick Jordan é muito mais simples Então o que eu foquei? Pegar as escritas que eu já conhecia E que eu sei que são faceizinhas e fluidas E aí eu peguei o último de Percy Jackson Que eu estou há um tempinho para ler Que é Percy Jackson e o último olimpiano Inclusive na maratona 24 horas A outra maratona de 24 horas A primeira que eu participei Eu estava lendo Percy Jackson E a Batalha do Labirinto, se eu não me engano Não, Maldição do Titã É, eu estava lendo Maldição do Titã Que é o terceiro E agora eu vou estar finalizando na live Eu não estou pronta para finalizar esse livro Sinceramente E aí, caso eu consiga terminar esse Eu vou começar Rei Perverso Que é o segundo de Príncipe Cruel Porque eu também conheço a escrita da Holly Black É uma escrita bem rápida Inclusive os capítulos são muito pequenininhos Muito pequenininhos Então assim E olha a grossura do livro Eles não são livros muito grandes Contando aqui Eu vou ter que ler umas 360 e poucas páginas Porque esse daqui tem 360 e pouquinha E esse daqui tem 306 Assim, caso aconteça um milagre De eu conseguir ler 600 páginas Em menos de 24 horas E ainda der tempo Eu tenho um conto aqui no Kindle Que é um conto brasileiro Que é o que você não vê Porque eu comprei um livro Numa pré-venda Que é Metanoia Que é um livro brasileiro E que esse conto acontece também No mesmo universo E é antes do livro Eu comprei ele também Eu vou aproveitar Caso eu termine Aconteça um milagre de Deus Que eu termine esses dois E é isso Gente, a maratona na Twitch Com a mesma pessoa que eu comprei Da última vez A Bibilena Eu vou deixar o nome do canal dela Pra vocês aqui da Twitch Twitch é uma rede social também Uma rede social somente de lives Eu faço também lives de leitura lá Caso vocês queiram me acompanhar Também vou deixar o meu nome aí pra vocês E o link dos dois canais da Twitch Tanto o meu e da Bibi Eu vou deixar aí na descrição Pra vocês conhecerem ela E me conhecerem Eu faço live toda segunda e sexta E sempre tenho mais extras E é isso, gente Vamos esperar agora Oi, gente Agora são 11 e 16 Eu li assim Não vou falar que bastante Porque sempre em começo de livro Eu demoro um pouquinho Mas comparado O meu ritmo de leitura anterior Tipo da outra maratona Tá bem melhor Eu estou na página 35 Faltam uns 6 minutos Pra acabar o primeiro sprint Parei só pra conversar com vocês Porque eu também quero conversar na live Estou bem aqui E assim, gente Eu acho impressionante Como eu amo a narrativa do Percy E como eu amo, amo, amo de paixão A escrita do Rick Jordan Tipo assim Eu li literalmente 35 páginas E já deu tudo errado Tudo errado Impressionante E eu amo Chorei Fiquei de depressão Chorei o dia inteiro 5 estrelas favoritadas Sobre isso, sabe? É sobre isso Já começou incrível Já começou com morte E é, né? Né? Já marquei duas coisas, gente 35 páginas Já tem dois post-its Vamos lá Vamos lá, gente Segundo sprint concluído Eu continuo bem animada Tipo, bem animada Porque meu ritmo de leitura Tá muito, muito bom Nessa live Juro Tô na página 70 Eu resolvi dar uma paradinha Pra falar com vocês Eu sempre paro, assim 5 minutos antes do sprint começar E, gente Eu tô achando super Que eu vou conseguir terminar Percy Jackson E o último olimpiano Nessa live Porque eu já tô aqui, olha, gente E sendo que só tem dois sprints Sabe? Dois sprints feitos Continuo falando Que eu acho impressionante Como dá tudo errado Em Percy Jackson Só que nesse livro Tipo, especificamente Neste livro Eu estou na página 71 E não deu nada certo Até agora Só deu tudo errado Tudo errado Não teve um momento Isso Sendo que nos começos Dos livros de Percy Jackson Normalmente tem umas cenas De conforto, sabe? Com os personagens Mas nem isso Porque eu amo Apareceu agora A Annabeth e a Clarice Vocês sabem que eu sou a Clarice Do TikTok Posso ser aqui do YouTube Se vocês quiserem também Enfim Apareceu a Clarice Mas nada demais até agora A Annabeth perfeita A gente ama a Annabeth Que é a Annabeth Supremacy É isso, gente Vou continuar indo assim Eu não entendi Porcaria nenhuma Da... Da profecia Tirando a parte Que a gente Que tá bem óbvia Que até o Percy ficou Com muita raiva Mas é, né? Vamos dar continuação Aqui também Eu espero que no próximo sprint Eu consiga chegar A página 100 110 Por aí Que a gente já vai Agilizar bastante E é isso Até a próxima sprint E eu esqueci de avisar Mas são Meio dia E 35 E aí? Oi gente Eu não sei nem qual sprint A gente tá mais Obrigada Uma pessoa acabou de me mandar A mensagem falando Que a gente tá no quarto sprint A gente chegou no quarto sprint E o quê? Já temos uma canecona de café Porque assim Eu tenho Agora eu estou mais chique Do que da outra maratona Agora eu tenho Uma máquina de café Que é aquelas de cápsula E aí minha mãe comprou Pra testar Do Starbucks E aí Tá até a boca Gente Essa caneca é gigante Ai minha mãe tá queimando Minha mãe não Minha mão tá queimando Eu não sei se a gente tá no quarto Ou quinto sprint Vocês vão estar sabendo aí E assim Eu li bastante Eu não atualizei vocês No outro sprint Porque Foi um sprint de almoço Porque minha mãe não deixou almoçar No meu quarto E agora minha tia chegou na minha casa Então me atrapalhei um pouquinho Mas eu estou na página 121 Mas assim Se vocês forem ver Pro meu hábito Meu hábito de leitura Meu ritmo de leitura Tá sendo muito bom Tipo Eu já tô quase na metade Eu tô bem feliz Porque a gente tem aí A tarde toda pela frente A noite toda pela frente A madrugada toda pela frente E a manhã toda pela frente Então assim Eu acho sim Que eu vou conseguir terminar E até pelo menos Até o comecinho Barra metade De Rei Perverso Se Deus quiser amém E é isso Eu só queria falar Que eu amo a mãe E o padrasto Do Percy Eu acho eles super fofinhos E Nico Você tem meu coração Entendeu? O Nico apareceu aqui E assim O Nico Ele é um dos meus personagens favoritos Se não O meu personagem favorito Te amo Oi gente Ai Vou contar sobre O quinto e o sexto Sprint É o quinto sprint Basicamente Eu não li nada Eu acho que eu li Só umas três páginas Porque eu fui no posto Tomar vacina da gripe É da gripe Assim Presudicou meu sprint Né senhora vacina Mas tudo bem Pelo menos eu vou estar protegida Mas aí chegamos no sexto sprint E eu consegui chegar no meio do livro Quase Falta tipo isso aqui Pra chegar no meio do livro Tô na página 168 E eu estou Muito animada Porque eu cheguei finalmente Na batalha de Manhattan Só que tipo assim Eu tô em choque Porque vai ser tudo isso Da batalha de Manhattan Tipo Tá bom Tá bom Eu sei que esse final É muito triste Porque eu vi O vlog da Dodinha Eu acho que ela chorou demais Todo mundo fala Que esse livro É muito triste E eu não sei Realmente Eu não tenho teoria Nenhuma E se eu tivesse uma teoria Eu tenho certeza Que ela estaria errada Eu realmente não sei Mas Uma coisa eu tenho a dizer Percy Jackson É literalmente Aquele meme Que ri Na cara do perigo É Esse homem Esse homem Esse homem Esse menino É literalmente isso Aqui Continuo sendo Annabeth E Clarice Supremacy A Clarice Não aparece nada Nesse livro direito Acho que só teve Umas três aparições dela Mas eu sou Estã da Clarice Só porque eu tenho Um apego emocional Mas tudo bem E Continuo assim Com o meu Nico Supremacy Tá Porque eu tenho Uma teoria aí Só que eu não vou contar Pra vocês E afins Mas assim Envolve o Nico E eu Eu amo o Nico Gente Com todas as minhas forças Ele é um pitico E assim Eu amo gays Um gay reconhece o outro Ironia Ironia Mãe E é isso gente Ai Nesse sprint Cheguei até a página 168 Vou tentar Nesse sprint agora Nesse sétimo sprint Eu vou tentar focar Muito Tipo assim Muito, muito, muito Vou tentar chegar assim Na página 190 Se eu conseguir Ou até 200 Porque aí a gente vai conseguir Estar bem próximo do final Esse livro tem umas 380 e poucas páginas Mas bem próximo do final E é isso gente Beijos e até a próxima Atualização 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 Gente do céu Sétimo sprint Cheguei aqui Na página 206 Anna Beth O que foi isso? Gente, o que aconteceu? Gente, tá uma confusão Tá uma confusão, sabe? E essa batalha de Manhattan Tá sendo melhor De que todas as outras batalhas De todos os outros livros De Percy Jackson Que eu já li O que tá rolando? Tipo meu Gente Surtos atrás de surtos É esse livro Sabe? É Eu parei aqui Porque provavelmente Agora eu vou jantar Então falta um minuto Mais ou menos Depois a gente começar E eu vou usar O sprint de fofoca Pra ir jantar Pra não perder O sprint sprint mesmo Porque eu quero Focar muito Porque a gente passou Tipo assim Eu passei um pouquinho só Do meio Então eu quero focar muito Pra tentar acabar Pelo menos De madrugada Entendeu? Pra eu poder começar A princípio Que eu sou Rei perverso São 7h10 Da noite E é Eu não tô com sono, gente Eu realmente não tô com sono E eu preferi mil vezes É Que a maritona é 24 horas Começando 10 horas da manhã Porque parece que vai mais rápido Sabe? Não sei porquê E também parece que eu fico com menos sono Fiz uma skincare Eu tomei banho Então vocês viram que eu coloquei O moletom de novo Mas enfim, né? Eu espero que eu não chore nesse livro Porque eu espero ficar Eu espero não ficar detonada Me vejam no próximo sprint Na próxima atualização Até onde os deuses são melhores do que os titãs? Vamos começar essa atualização Com esta frase Eu cheguei na página 233 E assim Sim, tá sendo tudo sobre a batalha de Manhattan Mas já virou a minha parte preferida De todos os livros dessa parte Sinceramente Surto, sabe? Que surto E esse capítulo Especificamente Esse capítulo que eu estou Está me fazendo Assim Questionar Realmente Sobre a história de Percy Jackson Gente Não entendam De outro jeito Sobre o universo de Percy Jackson Mas até onde os deuses Até onde os heróis são melhores do que os vilões? Ai, desculpa gente É porque eu sou apaixonada sempre por vilões Porque eu adoro a história Normalmente de anti-herói Eu sou mais apaixonada por quem é anti-herói Mas enfim Não vou comentar sobre isso Porque daqui a pouco eu vou ser cancelada Nesta internet Por causa de opiniões De Percy Jackson Eu ia falar Que Eu ia falar alguma coisa Por que eu esqueci? Falar que na verdade Isso era lá do começo Eu acho que da página 200 Por aí Que eu não falei Noutra atualização Mas a entrada da Thalia Tipo a volta da Thalia Na guerra Nossa Eu acho que foi a melhor entrada Assim Dos personagens Nesse livro Foi incrível Eu fiquei Uuuu Patroa Isso gente Agora é só esperar Para a próxima atualização São 8h40 É Eu acabei de comer hambúrguer E batata Espero que não me dê sono Mas enfim Até a próxima atualização Oi gente Meu Deus Agora Já são 9h50 Temos aí quase 12 horas De maratona Já foi uma maratona E gente Eu cheguei na página 257 Eu vou falar pra vocês Eu acho que Esse foi o primeiro sprint Que eu realmente Me distraí bastante Não foi que nem Tipo da vacina E do almoço E do jantar Foi sprint Que realmente Eu me distraí Eu fiquei mexendo celular E coisas do tipo Mas eu consegui ler Um pouquinho até né Cara Eu estou Extremamente ansiosa Eu estou achando Que a gente vai conseguir Acabar ele Antes da meia noite Se eu focar Realmente Para de me distrair Mas de resto Gente Esse livro está sendo perfeito Meu percabete Tá Cara Eu estou preocupada Com o Nico Sabe Sabe Ai Cadê meu Nico A gente tem uma parte aqui Que o Percy Ele se mostra O Tananã Que ele é Que eu não posso falar Aquela palavra E assim Annabeth Totalmente Corajosa Tá Meu amor É todo Para você E é isso gente Eu estou Simplesmente amando Eu já sei que ele vai ser O meu Último favorito De Percy Jackson Que o de meus favoritos Agora É o último Olimpiano E a Maldição do Titã E é isso gente Até a próxima atualização E Talvez eu esteja no final Da próxima atualização Será que vai ser isso Meu Deus do céu Agora São 11 horas Cheguei na página 300 Eu consegui Chegar na página 300 Desde agora Faltam somente 88 páginas Assim se você comprar Eu li 300 páginas Em menos de 24 horas Palmas para minha pessoa E cara Eu estou aqui no final Pelo amor de Deus Ou eu vou até Me ajeitar Clarice chegou Chegando Porque Gente Clarice Meu amor Todinho por você Eu nunca duvidei De ti nesse livro Nunca duvidei Você é perfeita Gente Chegou Em um minuto Que ela estava lá Ela já foi melhor Que o Percy Ele mesmo falou isso No livro Não sou eu Que estou falando Ai eu amo a Clarice Gente Sinto lhe dizer Se você não gosta dela Quer dizer que você Não gosta de mim também Brincando gente Mas é isso gente Por enquanto Eu estou aqui mesmo Nessa partinha A Clarice aparece E é Eu acho que Eu consigo acabar Em dois sprints Mais ou menos Em dois sprints Se Deus quiser Amém Então assim Continuamos Filmes e fortes Eu estou só ficando Com um pouquinho de sono Mas eu espero Que eu consiga Assim Porque da última vez Na outra maratona Eu consegui Então é Eu acho que vou fazer Acho que não vou fazer café não Eu acho que dessa vez Gente Eu vou encher uma garrafa d'água Porque minha garganta está seca E é isso Vamos até o próximo sprint Gente Bom Meia noite e quarenta Eu estou Na reta reta Da reta final Eu estou na página 325 E eu tenho muita coisa Para falar nessa Nessa atualização Sabe o Quarteto Fantástico Que vocês conhecem Se você não conhece Se você é novo aqui no canal Quarteto Fantástico São alguns amigos meus Que a gente faz live No canal do dia de sprint também Eles me chamaram aleatoriamente Para fazer uma live agora Continuo no canal da BB Só que eu mutei E aí eu estou na live Mas enfim Continua sendo 24 horas Porque depois eu vou voltar Porque eu vou ficar de manhã E gente do céu Eu já abri e fechei a boca Assim ó Várias vezes Porque olha surto Atrás de surto Queria dizer novamente Nico Eu te amo E agora também Rachel Eu não sei se esse é o nome dela direito Enfim Amiga do Percy Que vê por Cima da neblina Enfim E olha Que livro bom Meus amores Que sabor E é Até a próxima atualização Que provavelmente vai ser umas Uma e pouca Ou duas horas Por aí Meu Deus Já vai dar isso Surtos São duas horas da manhã E eu terminei Terminei Percy Jackson E o último olimpiano Desse livro Posso falar que esse livro É literalmente Só depressão Literalmente Literalmente O único momento Soft Nesse livro É percabete E o final De resto É só Guerra 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 E depressão Ou seja Cinco estrelas Favoritado E não é nem pelo meme Eu estou falando sério Esse daqui Junto com A audição do Titã São os meus favoritos Percy Jackson Percy Jackson Os Olimpianos E agora eu vou ter que esperar Até janeiro Pra minha avó conseguir Me dar de presente De aniversário Heróis do Olimpo Menino Percy Enfim, gente Continua o filme forte Agora tá me dando soninho Mas eu vou começar Hiperverso E é isso, gente Eu não sei se eu realmente Vou conseguir ficar Até 10 horas Eu vou tentar, né Porque eu já fiquei tudo isso Então eu vou realmente tentar Mas qualquer coisa Eu já tô feliz Que eu consegui finalizar um livro E a gente já tá Bastante tempo aí, né Eu acho que já são Acho que 14 horas De maratona Por aí Já deve ter batido Essa coisa aí E é Então até a próxima atualização Gente, resolvi vir aqui Gravar Pra mostrar a realidade Pra vocês, tá Porque não A vida de leitor Não é fácil Não é essa mil maravilhas Que vocês veem aí Do pessoal Lando tudo, tá Agora são Quase 5 horas da manhã E esses 3 barra 2 Springs Eu não li Nada Tipo assim Nada A live do quarteto acabou Por umas 2h50 Por aí Voltei pra live Da Bibi Mas já tava acabando De sprint Então resolvi Nem fazer nada E aí voltamos O que? Pra esse sprint Só que eu acabei Não fazendo nada Tava com preguiça De começar a ler E aí eu fiz Alguns posts Por causa da Twitch Que eu precisava fazer Fiz a thumbnail Do vlog de amanhecer Que não sei se já saiu Ou vai sair Alguma coisa do tipo Eu tô achando Que daqui a pouco Eu vou fazer A thumbnail Desse vlog aqui também Então assim, gente Vida de produtor De conteúdo Não é fácil E vida de leitor Não é essas mil maravilhas Que vocês veem na internet Então não se comparem Porque não é assim Do jeito que vocês acham Eu já tô ouvindo O galo Aqui da minha janela E daqui a pouco Eu vou abrir E vou puxar o todo Pra ver se eu consigo ver Eu só nascer Que nem da última vez E aí eu tento gravar Pra vocês também Dessa vez eu tô com muita preguiça De ir pra varanda Tipo, muita E tá frio Então, tipo Pra quê? Até a próxima atualização Gente Cheguei no meu máximo Essa foi uma maratona De quase 24 horas Agora são 5 e 10 Eu juro pra vocês Me desculpem Mesmo Eu tentei Aguentar Tanto por vocês Tanto por mim Só que eu acabei Chegando numa conclusão Que eu Preciso dormir Porque hoje é domingo Hoje é dia 20 Eu sei que faltam aí Só 5 horas Pra maratona acabar Ou seja Bem pouquinho Mas eu Segunda-feira No caso amanhã Eu tenho prova de história Educação física Então O dia pra mim Amanhã Amanhã não Hoje, domingo Ainda vai ser longo Eu ainda vou ter que ficar acordada Estudando E tudo mais Então assim Espero que vocês tenham gostado Eu consegui evoluir Muito nas minhas leituras Eu consegui iniciar E finalizar Em menos de 24 horas Percy Jackson 5 Então eu li Eu fiquei muito feliz Que eu consegui ler 260 e poucas páginas Em um dia E 383 páginas Em menos de 24 horas E eu comecei agora Hyperverso Eu li só umas 15 páginas Eu só li o epílogo E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu sei que vocês quiserem Um vídeo de maratona mesmo Completa 24 horas Eu vou deixar Como eu disse Nos cards Que é uma maratona minha Espero que vocês tenham gostado Caso vocês forem Comprar qualquer coisa Na Amazon Comprem no meu link Que vai me ajudar muito Que você não vai gastar Nada mais do que isso Mas Vai estar me ajudando Que eu ganho Uma pequena porcentagem Em cima da sua compra Faço lives Na roxinha É Toda segunda E sexta Curtam o vídeo Comentam bastante Eu quero que vocês Batam o recorde De comentários Aqui deste canal E é isso Beijos E agora eu vou Mimir Tchau